Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei, e voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta por onde andei E eu falei E eu falei Hoje andei Não deu para ficar Só vocês Porque aqui Quem Eu voltei Eu voltei As coisas que eu deixei Só vocês Eu voltei Eu voltei